Vamos começar com a Daniele Vinicius. Atua onde? No Mingau. Não, que atua no Mingau. Seguinte, a atriz Daniele Vinicius... O que aconteceu? Põe a foto dela. Ela faz uma revelação no dia do aniversário do filho. Ela diz que é mãe solo e que o ex dela, um ator famoso, não liga muito pro filho. E classifica a relação com este ex como desleixo afetivo. Quem é o famoso Fabiola? Quem é o pai da criança? Olha só, a Daniele Vinicius, atriz, tem um filho de 12 anos com o ator Jonatas Faro. E um outro de 15 anos com o ator Cássio Reis. Mas o problema dela está sendo com o Jonatas Faro. Ela foi casada por um ano com o Jonatas. Está dizendo que ela é mãe solo porque ele não dá atenção pro filho. Esse que vocês viram a foto aí, o Jonatas Faro. E o menino acaba de completar 12 anos de idade. Ela diz que o pai não foi vê-lo. Que mandou aí apenas uma mensagem. E a Daniele Vinicius fala em desleixo afetivo. Falta de atenção do pai com o filho. E a gente vai ver agora a própria Daniele Vinicius contando essa história. Foi o aniversário do meu filho de 12 anos. Eu perguntei pro meu filho sobre as mensagens de aniversário que ele tinha. E ele falou, ah, eu vi uma mensagem do meu pai. E estava fazendo alguma coisa que não respondia. Então, por isso, eu não pude vê-lo. A criança, ela não tem que agendar no dia do seu aniversário uma visita do pai. Não. Não é? É o contrário. Não, mamães, solo, assim como eu, não é a sua culpa. Nunca foi. Filhos, nunca foi culpa de vocês. Nunca será. Qualquer desleixo afetivo tem endereço. Olha, ela foi... Você viu o que ela fala? Vocês, mães, solos, vocês, filhos, a culpa não é de vocês. A culpa não é do filho. Às vezes o filho fica se culpando, ah, eu não consegui ver meu pai. O pai poderia tentar ver o filho, é o que ela quis dizer. Mas o outro filho que ela tem com o Cássio Reis, acho que não tem esse problema, né? Porque o Cássio Reis, pelo que eu vi, é um paizão, o presente. Sim, Cássio Reis tá de boa. Esse filho que ela tá falando é com esse rapaz aí da foto, o Jonatas Faro. Com o Cássio Reis ela tem um de 15, com o Jonatas ela tem um de 12. O problema dela é com esse ex dela. Como você falou, o Cássio é de boa. Olha, ela apareceu bonita nas fotos ali, ó. É, é muito filtro, né? O que é filtro? O que é filtro? O vídeo, você acha? O vídeo que ela fez? É. Quer ver de novo? Põe de novo, eu não coloco filtro nos meus vídeos, dá pra colocar filtro? Eles põem filtro, eu não sei como faz, mas dá pra pôr. É mesmo? Essas mulheres só fazem com filtro. Só põezinho no vídeo, só pra gente ver de novo. Elas só fazem com filtro, imagina. Olha, a... Nem parece ela, se você vê pessoalmente, você pensa assim, não, não é, não é. Ela não é assim, pessoalmente? Não, ela não é, ela é bonita, mas ela não é assim pessoalmente. Tá vindo, meu, dá resultado, olha. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Olha lá, tá bonita mesmo. Tá, o filtro. É filtro. É filtro, muito filtro. Vou falar uma coisa pra vocês. O filtro muda tanto a cara dessas moças, que se você encontra elas na rua, você não reconhece. Mas eu vi a Daniela de Vinicius no final do ano. Fugiu? Passamos o Réveillon juntos. Nossa, hein? Com as famílias, com os amigos. Era um evento lá, tava a Ivete Sangalo, tava a Tânia Calabresa. Ela é bonita, muito bonita, muito bonita, pessoalmente. Ela é que muda muito, né? Totalmente. E o filho estava com ela, o filho do Cássio Reis com ela. O filho mais velho. A moda, pega o filtro. O que que você quer? Não, entra no WhatsApp que eu vou te ensinar a usar o filtro. Ah, eu vou te usar o filtro, vai, eu vou usar o filtro de barro. Uma moringa, vou te dar, sai. Ah!